Graciano, essa GTC, em que você participa, como é que você avalia aqui essa corrida na Fernandes Lima, que é inédita? Tá legal. A localidade é legal pra correr, muito bom. Como é que você avalia essa abertura, pra que quem tem uma portadora de necessidade especial possa acompanhar também essas corridas? É legal, é incentivo, né? Pra pessoa com deficiência, tem muitos que é deficiente e pensa que não é capaz de nada. Você poderia deixar um recado de estímulo pra quem tem alguma necessidade especial que compareça, que venha? É que venha participar. A gente é deficiente, mas a gente é capaz de muita coisa. Como é que você avalia essa abertura da prefeitura em promover corrida de rua? Legal. Por quê? Porque é um incentivo, né? Pra toda a comunidade. Você já venceu, já acompanhou, como é que tá? Como é que você vê? Já venci as três provas, eu participei. Já venceu as três provas, participou. Como é que foi chegar no pódio? Foi bem, bem legal. Por quê? Porque é uma conquista, né? Pra gente.